É hora de bastidor aqui no 360. A Frente Nacional de Prefeitos vai entregar ao vice-presidente eleito uma carta com prioridades dos municípios para o próximo governo. O presidente da FNP, a Frente Nacional de Prefeitos, o Edivaldo Nogueira, e outros nove prefeitos, bolsonaristas e lulistas, tiveram uma reunião ontem com um grupo de cidades que tem entre os coordenadores nomes como Guilherme Boulos e Márcio França. Ambos cotados para assumir a pasta, o Ministério das Cidades. Por uma hora, esse grupo ouviu dos prefeitos que as medidas e programas devem ser criados nos primeiros 100 dias de gestão, que há urgência em relação a alguns pontos. Como medida fundamental, os prefeitos apontaram o enfrentamento da crise do transporte público. Para isso, a carta que vai chegar até o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, vai trazer o pedido para que o governo federal financie por pelo menos mais um ano o transporte público de idosos, acima de 65 anos de idade. Por hora, os municípios contam com um subsídio de R$ 2,5 bilhões somente para financiar o transporte público desses usuários este ano. A Frente Nacional de Prefeitos também reclamou da redução de recursos da habitação e pediu a reabilitação de programas como Minha Casa Minha Vida, uma promessa da campanha do presidente eleito. Por fim, os prefeitos também pedem mais investimentos em saneamento básico. Na reunião com o grupo de trabalhos das cidades, alguns prefeitos também reclamaram da dificuldade de interlocução com o governo federal. Pediram retorno de um comitê de articulação federativa com representação de estados e municípios. A Frente Nacional de Prefeitos também fez uma importante lembrança aos presentes. Disse que é uma instituição política, sim, mas não é partidária. Queremos que o próximo governo dê certo, mas queremos defender os municípios, disse Edivaldo Nogueira.